Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 384 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Quando estive na adoração das nove às dez horas Ficaram também mais quatro irmãs Quando me aproximei do altar e comecei a refletir Sobre a paixão de nosso Senhor Logo uma dor terrível encheu a minha alma Por causa da ingratidão de tantas almas Que vivem no mundo Mas doí a mim mais A ingratidão das almas especialmente escolhidas por Deus Não se pode imaginar Nem comparar A vista dessa ingratidão tão negra Senti como se o meu coração rasgasse As forças físicas abandonaram-me completamente E caí de bruxos Não sendo capaz de ocultar o meu pranto em voz alta Todas as vezes que me lembrava da grande misericórdia de Deus E da ingratidão das almas A dor transpassava-me o coração E compreendi Quanto isso fere o dulcíssimo coração de Jesus Com o coração ardente Renovei o meu ato de oferecimento pelos pecadores Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso iletíssimo filho Inspiração dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós